Carimbó Carimbó, Carimbó, Carimbó Carimbó é do Senhor Carimbó, Carimbó, Carimbó Carimbó é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança, essa dança Essa dança, essa dança Agora sorria pro seu irmão, diga Essa alegria, essa alegria Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Carimbó, Carimbó, Carimbó Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Você dança, você dança Você dança, você dança Você dança, você dança Sorria pro seu irmão Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Cumpre e me dizer Enquanto eu viver Vou levantar as mãos E te adorar Celebre o seu nome Porque ele é santo Santo, quem é santo? É Jesus Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Você dança, você dança Você dança, você dança Você dança, você dança Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria É do povo mais feliz Que ser essa terra Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Você dança, você dança Você dança, você dança Você dança, você dança Você dança, você dança Sorria, você irmão Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Cumpre e me dizer Enquanto eu viver Vou levantar as mãos E te adorar Celebre ao seu nome Porque ele é santo Quem é santo? Rei Jesus Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é Essa alegria Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria É do povo de Deus Diga aleluia Quero cantar com você Lila, você Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Essa alegria, essa alegria Essa alegria é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Carimba, carimba, carimba Carimba é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança Essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria do povo de Deus Cumpre e me dizer, enquanto eu viver Vou levantar as mãos e te adorar Celebre o seu nome, porque ele é santo Quem é santo? É o Jesus Carimó, 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 carimó é do Senhor Carimó, 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 carimó Carimó é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa dança, essa dança, essa dança é do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria do Senhor Essa alegria, essa alegria, essa alegria do Senhor Aleluia! Tremendo! Glória a Deus! Aplauda o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia!